Olá, estamos com você. Mais um dia, este é o programa Abrindo a Bíblia. E hoje nós estamos fazendo isso, abrindo a palavra de Deus em várias passagens, que vão nos ajudar a entender os benefícios, as bênçãos, as virtudes que advêm da humildade. A importância de termos essa virtude, esse caráter, essa bem-aventurança, como Jesus diz, bem-aventurado o pobre de espírito. Nós estaremos abordando este tema à luz da palavra, com passagens bíblicas que nos falam a importância de nós despojarmos, de nós abrirmos mão de atitudes de orgulho no nosso coração. É uma palavra forte, uma palavra para nos fazer refletir e também para a gente olhar um pouco para dentro do nosso coração e ver como é que ele está hoje. Nós vamos falar sobre esse tema e eu convido você a estar comigo hoje. Eu louvo a Deus pela parceria que a Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. E quero, nesse momento, mandar um grande abraço para a pastora Nelly, que hoje me veste e dizer para ela que Deus venha abençoá-la grandemente. O telefone para contato da Nelly, para você conhecer melhor a loja e tudo que tem lá de bonito, está na tua tela, é 9136-3082. 9136-3082. E você vai poder conhecer, ver e saber que essa loja está aqui em Manaus. Ela fica no Japim 1, na rua 35 e o número é 747. Tá bom? Mas é bom você ligar antes para você agendar esse momento. Hoje estamos falando sobre um tema muito tremendo e eu conto com você hoje para ficar até o final comigo para você hoje entender a importância deste assunto. Vamos falar sobre os benefícios, aquilo que acontece quando nós escolhemos nos humilhar diante de Deus. E quando a gente se humilha diante de Deus, na realidade, uma das evidências do nosso humildade diante de Deus é a nossa humildade perante os homens. É uma coisa que vai junto. Amém? Louvamos a Deus pela Igreja Evangelica Assembleia de Deus no Amazonas. Você vai poder ver toda a informação da Iadã aí na tua tela. Você pode entrar no site e conhecer um pouco mais sobre essa igreja atuante. Uma igreja abençoadora, uma igreja missionária, uma igreja de visão. E você vai poder também conhecer um pouco através do site. Louvamos a Deus pela Faculdade Boas Novas, a FBN. E você pode também conhecer um pouco mais pelo site e também pelo número que está aí na tua tela. Para saber os cursos, matrículas e tudo mais que seja interessante você saber. Louvamos a Deus também pela IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. E nós louvamos a Deus por você, que é uma pessoa que está conosco de uma maneira muito direta. Porque você é um semeador deste ministério, um semeador da Boas Novas. Alguém que está ajudando a levar palavras de vida para muitas pessoas. Você é essa pessoa. Que Deus possa te abençoar e que você possa continuar abençoando o reino. Que você possa sentir que esse trabalho não é em vão. Porque a Boas Novas, ela alcança, ela chega em lugares que muitas vezes a gente não chega. Mas ela chega através da TV, através do rádio, através da internet, através de todos esses meios. Mas ela leva palavras de vida, leva Jesus. Então nós louvamos a Deus pela tua vida, para você que é semeador aqui da Boas Novas. Você vai ver na tua tela um número, e esse número é para você ligar para nós. Nós vamos orar com você. No final do programa, nós vamos colocar a tua causa diante de Deus. Amém? Nós temos também uma fanpage, e você pode entrar nela. É só você entrar no teu face, digitar o nome do programa, e você já está ali na fanpage, aonde você pode curtir, você pode comentar, e você pode compartilhar também. E ali você pode deixar teu pedido de oração, sugestões, você pode interagir conosco. E é tão importante esse momento, quando você está ali também, através dessa página, né? Nós podemos nos encontrar, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo, mas eu volto daqui a pouco mais com a palavra de Deus, falando sobre a virtude tremenda que há, aquilo que é tão importante, que você pode obter através de uma atitude de humildade. Daqui a pouco mais, eu volto com você. Bem, estamos de volta com você nesse momento. E se você tem prestado atenção e tem estado conosco aqui no Ministério da Palavra, você tenha notado que nós temos falado muito sobre o coração quebrantado, a importância de ter um coração quebrantado, como a Bíblia fala, o abatido, o aflito de espírito. A importância, é essencial ter esse solo, esse coração, falamos sobre os tipos de solo do coração, falamos sobre o coração duro, o coração que está quebrantado, porque é essencial para a nossa vida com Deus. Muitas pessoas ligam e falam, olha, eu tenho um problema na minha vida espiritual, eu preciso chegar mais perto de Deus. E uma das coisas que nos afasta de chegarmos perto de Deus, é a presença do orgulho no nosso coração. O orgulho, ele não nos aproxima de Deus. Pelo contrário, o orgulho nas minhas atitudes e dentro do meu coração, ele endurece ele. E ele me afasta, primeiramente, da palavra. Vamos entender hoje um pouco sobre esses pensamentos? E eu confesso, não são meus pensamentos. Eu estava lendo um artigo há muitos anos passados e falou muito ao meu coração, mas muito. Eu guardei, anotei, sublinhei e agora, recentemente, eu voltei ali na minha biblioteca, pegando meus artigos, revistas, periódicos e livros. E eu encarei de novo aquele artigo em outro idioma, mas eu traduzi, porque ele é tão importante. E ele fala sobre as virtudes da humildade. Como é importante? Não é só importante, é essencial para eu ter comunhão com Deus, para eu ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus. É primordial, essencial, extremamente necessário. E Jesus fala isso quando ele começa, nos primeiros momentos, com seus recém-chegados discípulos, ele é acabado de chamar pescador, cobrador de imposto, uma variedade de pessoas, de variedade de trabalhos, de ocupações. Leva eles para o monte e começa a ensiná-los. E a primeira coisa que sai da boca dele para ensinar esses homens é essa palavra. Bem-aventurado o pobre de espírito. É aquele que despoja, que abre mão do orgulho. Pobre de espírito significa também humilde de coração. Aquele que sabe se humilhar, aquele que se humilha diante de Deus. E claro, a evidência é se humilhar diante do próximo. E nós vamos entender hoje que essa verdade tem uma implicação muito tremenda na nossa vida. Que a humildade é a chave para ter comunhão e intimidade com Deus. Muitas pessoas querem intimidade, querem conhecer mais Deus. Mas a chave para isto é ter essa essência dentro de mim e de você, de nós. Termos a humildade viva, presente no nosso coração. Comunhão com Deus gera crescimento espiritual. Mas o que capacita isso, esse crescimento, é justamente a palavra. Mas para eu chegar nessa palavra, eu tenho que me humilhar ao ponto de eu querer sempre desejá-la. Sempre estar junto a ela. Então, a humildade, ela afeta a maneira como eu me aproximo das escrituras. É, a humildade afeta. Por quê? Porque até um certo ponto é normal. Você e eu, às vezes, sentimos um pouco apáticos, ou um pouco indiferentes, um pouco. Ou um pouco assim, meio que, ah, hoje eu não sei se eu estou com muita vontade de ler minha Bíblia. Isso é normal. Todos passam por isso. Agora, o que não pode acontecer é esse sentimento de apatia, de indiferença, de preguiça, de não querer ler, ser contínuo na minha vida. Ser um hábito, ser algo que eu esteja ali constantemente apático. Isso pode detectar em mim um problema de orgulho na minha essência. O orgulho no meu coração e a evidência desse orgulho é eu nunca estar querendo ver o que a Bíblia me diz. Ela me afasta da palavra de Deus, como falamos no último programa. O orgulho não te leva perto de Deus, justamente te afasta. Você não percebe ele. Daqui a pouco, aquele sentimento de, ah, eu não sei se eu preciso, eu estou tão ocupado, eu dou meu jeito, eu resolvo, eu faço. Essa autossuficiência começa a entrar e você começa a depender menos de Deus. E quando você depende menos da palavra e de ler a palavra, é porque também você está dependendo menos de Deus. Então, presta atenção no que Deus fala conosco hoje. Humildade é a virtude necessária para que eu tenha esse bom relacionamento com as Escrituras, com a Bíblia. Ter um coração voluntário, quebrantado, humilde, para eu estar na palavra. E é isso que Deus hoje fala conosco. Porque o orgulhoso não precisa de Deus. O orgulhoso não precisa da palavra. O orgulhoso não vai se pautar, se orientar e se aceitar, ser guiado pela palavra de Deus. Pelo contrário, muitos nem creem que existe a palavra. E se ela existe, eles não creem que é de Deus e não creem que precisam. Para você entender como o orgulho te afasta de Deus. Primeiramente, Ele te afasta de crer e obedecer a palavra, a Bíblia. Por isso hoje estamos falando sobre essa virtude, como ela é importante na sua vida. Essas pessoas podem ser até bem intencionadas. Vão para uma igreja, vão lá em momentos especiais, chegam lá, sentam lá. Fazem toda aquela rotina espiritual. Mas lá dentro, falta uma dependência. Falta um coração que é altamente dependente de Deus. E o que me leva a depender de Deus? É meu amor pela palavra. Meu apetite pela palavra. E quando falta este amor e esse apetite, eu tenho que dar uma sondada no meu coração. O que está errado? O que pode ser? Que meu coração esteja já crescendo demais. E o orgulho tem tomado conta. E o orgulho nos afasta da palavra de Deus. Porque Ele nos afasta de Deus. Então que nós possamos entender isso. E às vezes não percebemos a necessidade que tem no nosso coração. E às vezes a gente não percebe o próprio pecado do nosso coração. E você pode perguntar, mas como que eu não percebo? Não percebemos porque o orgulho nos impede de percebermos os nossos erros. Quando a gente está com uma atitude orgulhosa, é como um véu que cobre o nosso pecado, o nosso entendimento. A gente não entende. Isso não é certo, essa atitude está errada. Eu não posso fazer isso. Porque nós estamos cauterizados. Porque o orgulho no nosso coração não nos permite ver o nosso real estado. A nossa real, a nossa realidade. Como é que a gente está? Às vezes não estamos bem, não estamos sensíveis, não estamos sendo obedientes, não estamos agradando a Deus. E o que vai impedir o nosso entendimento de ver isso, é a presença do orgulho no nosso coração. Por isso hoje temos que entender a chave para nós amarmos a palavra. E quando a gente ama a palavra, a gente cresce no nosso amor por Deus. Quando a gente cresce no amor por Deus, crescemos em maior intimidade com Deus. E quando crescemos numa maior intimidade com Deus. Crescemos em comunhão com Deus. Crescemos também nesta virtude que é a humildade. Olha só o que nós precisamos. Nós precisamos ter vontade. Ter desejo. E para ter vontade eu tenho que valorizar. Olha o que diz o provérbios capítulo 27, versículo 7. A alma farta, ela pisa, ela despreza o favo de mel. Ela está cheia, está farta. Ela despreza a importância daquele mel. Mas a alma faminta, todo amargo, é doce. Qualquer coisa que se ela está faminta, já mata a fome. Até a coisa amarga, se torna doce. Porque ela tem fome. E às vezes a nossa apatia pela palavra. Ah, hoje não preciso da Bíblia. Hoje não quero ler. Hoje eu estou assim. E eu estou falando para mim hoje. Todos nós. Não pensem que eu sou. Não, irmão. Deus está falando comigo hoje. Ao meu coração. Nós não podemos ter essa atitude. Eu estou farta já do mel. Não preciso mais. É uma atitude perigosa. Nós vamos entender isso através da palavra. Quanto maior for a nossa humildade, mais vamos desejar extrair alimento das escrituras. Quanto maior eu estiver me humilhando de dante de Deus, quanto mais humilde for o meu coração, mais eu vou querer ler Bíblia. Vou querer a palavra de Deus. Por isso estamos falando sobre essa virtude. A importância dela. E os benefícios dela. Porque quando eu estou com o coração soberbo, orgulhoso, eu me afasto da palavra. Isso é muito importante você entendermos isso. Eu vou repetir esse pensamento. Quanto mais for a nossa humildade, quanto mais nós nos humilharmos diante de Deus, mais nós vamos querer comer, alimentar deste mel, que é a palavra de Deus. Vamos desejar, vamos correr atrás, vamos ter necessidade, vamos ver quão importante ela é na nossa vida. Vamos desejar este alimento. Amém? Isso é muito importante hoje. Estamos falando sobre uma virtude. As virtudes, os benefícios que advêm da humildade. O segundo é este. A humildade, a sua função primordial em mim, é para que eu venha perceber os meus erros. as minhas áreas de vulnerabilidade, áreas onde eu sou tentado. Quanto mais me humilho e permito que essa humildade esteja no meu coração, mais eu vou me ver carente de Deus, deficiente. A pessoa orgulhosa sempre se acha certa. Não, eu estou bem. Eu estou uma maravilha. Eu estou certo. Eu estou no caminho. Eu estou cheio de razão. Você vê que a pessoa prepotente e orgulhosa sempre tem razão, sempre tem solução, nada está errado, tudo está certo. Mas quando nós permitimos que essa palavra venha para mim, chegando perto de Deus, eu começo a ver quão deficiente eu sou. Que eu preciso ser diferente, que eu preciso ser menos crítica, que eu preciso ser menos julgadora, que eu preciso ser mais verdadeira, que eu preciso falar mais a verdade, que eu preciso mais servir a Deus, que eu preciso mais ser uma pessoa menos contenciosa, que eu tenho que ser mais grata a Deus e menos murmuradora. A gente vai começar a ver os nossos defeitos. Isso é bom. Não é mal, não. É um bom sinal quando você ama a palavra, está na palavra e essa palavra começa a mostrar para você e para mim quem nós somos. Porque a pior coisa no mundo espiritual para aquele que está na palavra ou na igreja ou servindo Deus é ser iludido. E os fariseus eram iludidos. E iam para a igreja, iam para o templo, faziam os seus dízimos, dízimos até das hortaliças, das ervas, dava aquele dízimo do cominho, dízimo da hortelã. Eram pessoas que faziam tudo na regrinha certinho, mas faltava a essência, faltava a humildade no coração deles. E Jesus percebia, e Jesus tinha uma bronca, porque ele via que faltava o elemento básico para comunhão, para amar Deus, que é a humildade no coração. Então hoje vamos entender esse princípio, entender esta verdade de que quando a gente está na palavra, ela é como um espelho, ela começa a nos mostrar essa aqui sou eu. e é bom a gente não sentir aquele sentimento de, sabe, na nossa área de conforto, na zona de conforto, ai, eu estou tudo bem, estou ótima. Não, é sempre bom, a gente sempre desejar mais, eu posso melhorar. Não, eu tenho que mudar. Isso é bom. Um dia, Deus falou isso ao meu coração. No lugar do teu desconforto, que você está achando, eu tenho que melhorar, é um bom sinal. É um sinal que você está vendo, que você pode ser mais santa, você pode chegar mais perto de mim, você tem que depender mais de mim, disse o Senhor para mim isso. Então hoje é o que Deus quer para nós, vamos nos acordar, despertar, porque esta virtude é essencial, porque ela nos leva a andar com mais intimidade e comunhão com Deus. O orgulho nos afasta de Deus. Tiago 4, versículo 6, fala que Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas ele dá graça àquele que o busca, a graça para aquele que é humilde. Então, Deus permite muitas vezes, olha só, uma outra coisa interessante sobre esse pensamento aqui, você que passa por lutas, como eu passo, né, todos nós, passamos por lutas, provações, dificuldades, e às vezes a gente ora, Deus, tira essa luta da minha vida, eu já orei assim, Senhor, tira essa dificuldade, me ajuda a vencer isso, isso aqui está muito complicado, Senhor, sabe, me leva para um outro estágio, sabe, me poupa, eu não quero passar por essa dor. Senhor, ouve meu clamor, e sabe o que acontece muitas vezes? Deus ouve nosso clamor, mas Deus não responde a essa oração. por que que muitas vezes, Deus permite que fiquemos com as nossas lutas, Deus permite que ficamos ali, atolados no meio da nossa tempestade, no meio do nosso deserto, no meio da nossa tribulação, no meio da nossa aprovação. Ele permite. Eu sei disso, porque tanto você como eu sabemos, que nem é toda hora, e nem é todo momento, que Deus te dá a resposta de imediato. Você está lá orando, e Deus está permitindo, e Deus está deixando você ficar, no meio daquela dificuldade. E eu vou dizer algo para você hoje. Deus permite, que você e eu fiquemos, por um tempo, em meio daquela luta. Porque Deus, está trabalhando em nós, algo tremendo. Ele está trabalhando, uma dependência nele. Às vezes a gente quer ser independente. E essa dependência, ela virá, com atitude de humildade, no meu coração. Quanto mais eu me humilhar, e humilde ser, e for, mais dependente serei. E às vezes, sabe o que nos faz humilhar? As lutas. As portas fechadas. O momento de dor. A adversidade, nos traz correndo aos pés de Deus. Corremos para Jesus. Dependemos de Jesus. Aí fica melhor a coisa, saímos do lugar da dependência. E aí Deus permite, então. Para que nós venhamos a aprender, depender. E muitas vezes, Deus não responde, como queremos. Não responde o nosso capricho, a nossa vontade. Ele permite nós passarmos, por essas, até permite a gente ficar naquele banho-maria, sabe? Você está no banho-maria, está lá. Mas eu quero sair daqui, Deus. Me tira daqui. Eu estou cozinhando nesse fogo, nessa aflição, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Mas Deus permite, para aperfeiçoar, para aprimorar, essa virtude, chamada, humildade, dentro de você, e para dentro do meu coração. Deus quer isso. Deus permite isso. Porque Deus está tratando você. Porque Ele quer te dar mais bênçãos. Ele quer te levar mais. Mas Ele só pode exaltar, e levantar, e honrar, aquele que se humilha. Então Ele vai permitir essa dor. Vai permitir, permitir essa adversidade. É Ele trabalhando. E às vezes, Ele, eu notei um pensamento aqui, que, Ele permite até, que você passe por esses momentos. Porque Deus está mais interessado, em você crescer, e ter o caráter de Cristo, do que você ter aquela bênção, e ter aquela coisa, que você tanto está querendo. Que você está batendo o pé, que você está chorando, e você fala, eu quero essa vitória, eu quero essa libertação, eu quero esse momento de cura. Deus quer te curar, quer te libertar, quer fazer o milagre. Mas acima de tudo, Ele quer um caráter, irrepreensível, caráter de Cristo, na minha vida, e na tua. E é por isso, que Ele não vai te dar, aquilo que você quer, naquele momento. Ele não vai responder, do jeito que você e eu queremos. Porque para Deus, é mais importante, muito mais importante, do que dar, a resposta do teu pedido, é trabalhar o teu caráter, que é o meu. Para Deus, é mais importante, ter um caráter, humilde, porque da humildade, vem a vitória. O orgulho tem filhos, crítica, raiva, ira, impaciência, julgar, invejar, mão fechada, né? Esqueci o nome aqui, é a pessoa avarenta, tudo é fruto do orgulho, mas a humildade, também tem os seus frutos. São frutos tremendos, e Deus quer operar isso, na tua vida. então ele vai permitir, você passar por esse vale. Quem sabe agora, você está passando por esse momento, doloroso, e você tem pedido a Deus, para um escape, me tirar daqui, Senhor, faz isso Senhor, e Deus não tem tirado você. Quem sabe, Deus está fazendo algo maior, na tua vida, do que te dá aquela resposta. A resposta pode vir, e você nem sentir a diferença, mas a diferença, você vai sentir, quando você permitir, através dessa luta, trabalhar o teu caráter, a tua essência, o teu interior. É isso que Deus quer fazer, porque essa virtude, é essencial, para você ter comunhão com Deus. Sem humildade, não teremos, uma profunda intimidade, comunhão, e adoração, para com Deus. E aqui, Deus faz isso conosco, Ele permite, eu tenho que rir, porque eu me vejo nessa situação, quantas vezes, eu me vejo nessa situação, eu imploro, choro, e Deus permite. Daí eu vou vendo algumas coisas, que eu vou me deparando, e falando, poxa, aqui sou eu, não está bom, Deus muda isso, eu tenho que mudar. É Deus me trazendo essa realidade, é Ele. Mas eu só começo a entender, quando Ele permite as aflições, me tocar, as aflições, me lapidar, as aflições, me moldar. É isso que Deus quer. que para Ele, você, é muito mais importante, do que o milagre que você está pedindo. Você, a tua essência, é muito mais importante, do que aquela coisa, que você quer e pede de Deus. Está entendendo? E Deus não vai medir esforços, para trabalhar, para aperfeiçoar, porque Ele sabe, que essa virtude, essa virtude essencial, chamada humildade, ela te leva, mais perto dEle. Por causa dela, você ama mais a Bíblia, você quer ler mais a palavra, você quer orar mais, você quer estar mais perto de Deus. Ela promove isso. Por isso que o inimigo, não quer isso no teu coração. O inimigo quer você, bem orgulhoso. Quanto mais orgulho, mais se fecha o teu coração. Quanto mais se fecha, mais duro Ele é. E quanto mais duro Ele é, Ele é duro para a palavra, duro para a Bíblia, duro para Deus, e duro para reconhecer, os seus próprios pecados. Nós não podemos falar de humildade, sem referir ao orgulho, porque são opostos. Então hoje, vamos deixar Deus falar, aos nossos corações. Essa palavra é muito forte hoje, mas é uma palavra que Deus tem colocado. Eu quero começar só aqui, antes de nós irmos para o nosso intervalo, dizer como que o apóstolo Paulo, ele se enxergava. Aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 7, 9, ele falava, eu tenho esse espinho, eu tenho essa coisa, que me incomoda a Deus. E três vezes ele ora, Deus tira. A Bíblia não fala que espinho da carne era esse. Se era problema físico, se era problema com relacionamento, com sua família, com ele. A Bíblia não diz especificamente o que Paulo tinha, mas a Bíblia diz que era um espinho na carne dele. Era uma coisa ruim, maléfica, desconfortável, que trazia dor para ele. E ele pede para Deus, Deus, tira de mim isso. Mas Deus não tirou. Porque Deus falou para ele, Paulo, para que você não se glorie, para que você não fique soberbo, cheio de orgulho, porque se você é assim, você nunca vai ser útil para mim. Eu preciso que essa espinho esteja na tua vida, para que através dele, você se humilhe, você se ache pouco, você se ache menos, que eu seja grande na tua vida. Por isso eu permito na tua vida isso, Paulo. Se você quiser ler isso, está aí na Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12. Deus não tirou o problema, Deus permitiu. na vida do grande homem de Deus. E quanto mais então, ele também vai fazer isso na minha e na tua. O que ele não vai permitir? Ele vai permitir. Circunstâncias que você está achando que é ruim, é Deus permitindo. Porque ele sabe da nossa necessidade, de sermos humildes, de sermos quebrantados. E ela é maior, do que o livramento, do que a cura, do que a solução, do que a resposta que você está pedindo dele. Maior é o que ele quer fazer, dentro de você, do que aquilo que está fora, de você. E Deus está trabalhando hoje, o nosso caráter. Amém? Temos que entender isso. Temos que compreender, que coisas vão acontecer. Quem sabe hoje, você tem o teu espinho na carne. Quem sabe é uma pessoa, quem sabe é uma circunstância, quem sabe você já tem um relacionamento. E Deus está permitindo isso, para quebrar você. Um dia, Deus falou isso para mim, uma dor muito forte, que um dos meus relacionamentos me trouxe. Uma dor muito triste. E eu falei, Deus, conserta isso. Deus, muda isso. E Deus me respondeu. Ele falou, eu estou através disto, te tratando. Eu estou através disto, te moldando. Eu estou através disto, te aperfeiçoando. Eu estou através dessa dor, que você está me dizendo aqui, eu estou mudando valores na sua vida. Eu estou através disto, aperfeiçoando o teu caráter. Eu estou através disto, permitindo que você se humilhe mais. E que a humildade, faça a maior parte de ti, do que o orgulho. Talvez não fosse a resposta que eu queria ouvir. Mas, quando Deus fala, não é o que eu quero, é o que eu preciso. E hoje eu louvo a Deus, porque Ele permitiu aquela dor na minha vida. Porque dela tem, adivindo, bens, vitória, força, lições, aperfeiçoamento. Deus tem me ensinado. Então hoje vamos entender isso? A virtude essencial que vai me levar para a maior comunhão, intimidade com Deus, é a humildade. Sem ela, não vou ter intimidade e conhecimento e relacionamento de comunhão com Deus. Nós vamos voltar aqui, falando sobre isso, usando como nosso exemplo aqui, a vida do apóstolo Paulo. e também outras passagens que estão aqui mencionadas, tá bom? Nós vamos agora para um breve intervalo e vamos voltar com você, daqui a pouco mais, falando neste tema. Daqui a pouco eu volto contigo. Estamos de volta com você, hoje falando sobre a essência, a importância da humildade na nossa vida. Ela nos leva mais perto de Deus, através da palavra. Quanto mais eu me humilhar, mais eu vou ter necessidade de ver quão importante é a Bíblia na minha vida, as escrituras, porque elas me levam mais perto de Deus. A humildade, ela faz isso. Ela faz ver a minha necessidade pela palavra de Deus. Segundo, a humildade no meu coração faz eu perceber que esses problemas que eu estou passando, as dificuldades, as minhas, as coisas que eu vivencio, Deus está permitindo, porque Ele está querendo trabalhar o meu caráter, fazer com que eu me humilhe mais, fazer com que o meu coração reconheça o poder dEle e eu diminua e Ele cresça. Mas em terceiro lugar, veja só, a importância e a necessidade dessa virtude, da humildade na minha vida é para eu conhecer quem eu realmente sou. É para mim perceber as minhas fraquezas. E quando eu começo a percebê-las, é um bom sinal. Fique triste não se você está decepcionado com você mesmo. Poxa, eu poderia ser melhor. Isso é um bom sinal. Ah, eu queria ser diferente. Isso é um bom sinal. Ah, eu poderia ser mais amável, mais humilde, mais cheia da glória, podia ser um pouco menos crítica. Isso é um bom sinal. Quando você começa a perceber que você precisa mudar, é um sinal que você está se humilhando mais. O triste é o orgulhoso que não percebe e nunca muda. Porque não vê o seu erro. Não vê a sua necessidade. Eu notei algo aqui interessante. Uma crescente percepção do nosso erro uma crescente percepção dos nossos pecados pode ser um sinal que nós estamos crescendo em humildade. Deus está nos aperfeiçoando e Deus está me tornando mais humilde. Eu estou sendo trabalhado na humildade, meu caráter está mais, sabe, mais dependente de Deus. Isso é um bom sinal quando eu percebo que eu posso ser diferente, que eu posso e devo mudar e de que eu estou com essas atitudes erradas, que eu não sou perfeita, que eu preciso mudança. Isso é um bom sinal. Isso aí está dizendo para você que Deus está trabalhando e que a humildade está sendo aperfeiçoada no teu caráter. Você está me entendendo como Deus está falando conosco hoje? Então, se hoje você está um pouco se sentindo eu posso ser diferente, eu quero ser, eu vou mudar porque meu coração tem isso, tem isso, tem isso. Isso é ótimo. Esse é um sinal de que Deus está agindo, sabe, e aí ele está e isso, esse sentimento, ele abre uma porta, ele faz assim uma, abre uma porta mesmo para uma maior comunhão com Deus. Eu anotei aqui um pensamento, esse sentimento, ele antecipa uma maior intimidade, uma maior comunhão. Essa percepção dos meus erros me possibilita a ter mais comunhão com Jesus. Davi fazia isso. Salmo 51, ele é o homem segundo o coração de Deus. Alguém que amava Deus, que tinha comunhão, ele dizia isso no Salmo 51, no versículo 10 o versículo 13, ele falava assim, ah, eu conheço as minhas transgressões, eu sei quem que eu sou, e os meus pecados estão sempre diante de mim. Quem falou isso? Davi. Eu sei quem que eu sou, eu sei meu pecado, eles estão aqui, eu percebo eles. Quem faz isso é porque está sendo trabalhado na humildade, o seu caráter está se descendo, está se humilhando. somente aquele que se humilha pode perceber os seus erros e procurar consertá-los e colocá-los diante de Deus. Davi fazia isso. Então, essa percepção é muito importante e essa percepção era o que os fariseus não tinham. Se achavam os melhores de todo mundo, melhores do que Jesus, inclusive, porque tinham tudo certinho. Não adianta ter tudo certinho se o mais importante que a essência não está dentro de nós. Porque humildade não é uma coisa exterior. Ela nasce no meu interior. Não é evidenciada pelo meu cabelo, pela minha maquiagem, por isso, isso não é evidência de humildade. Ela é uma atitude interior dentro do nosso coração. Vamos ver isso na vida do apóstolo Paulo? Olha em 1 Coríntios 15, ele fala assim, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu perseguia Deus, eu perseguia a igreja de Deus. Paulo fala isso. Sete anos depois que ele fala isso, ele fala o seguinte, em Efésios 3, 8, ele fala o seguinte, a mim, que sou o mínimo de todos os santos, sabe os irmãos da igreja, os crentes, eu sou o mínimo deles, eu sou o menor deles. Olha essa progressão, sete anos passados, ele falou, eu sou o menor dos apóstolos, mas aqui, ele vai começar a descer mais, que na caminhada dele com Jesus, ele começa a falar, eu sou o mínimo, e depois cinco anos, ele fala em 1 Timóteo 1, 15, ele fala, escrevendo uma carta para Timóteo o seguinte, Cristo veio ao mundo para salvar todo mundo, os pecadores, dos quais, eu, Paulo, sou o principal. Você está entendendo aqui como Paulo está descendo? Primeiro, veja comigo aqui, a progressão, ele começa dizendo, eu sou o menor dos apóstolos, depois ele fala, eu sou o mínimo de todo mundo, aí ele termina, anos depois, falando, porque ele vai descendo, eu sou o principal dos pecadores, o pior, se tem um pecador, eu sou o pior de todos, ele está dizendo, eu sou o pior dos piores, principal pecador, se tem um, sou eu. Gente, esse é o apóstolo Paulo, o homem que escreveu sobre a orientação, a unção do Espírito Santo, a maior parte do Novo Testamento, Filipenses, Colossenses, Gálatas, Efésios, tudo aí, Romanos, Timóteo, e outras passagens, ele foi o autor, e você fala, mas ele fala isso? Sim, porque quanto mais ele se humilha, mais útil ele pode ser a Deus, pode ser um homem valoroso, útil, porque ele se humilhou diante de Deus, isso é claro, pelo linguajar, pelo que ele fala dele mesmo, eu sou o menor, eu sou o mínimo, eu sou o principal dos pecadores, todo homem e toda mulher que está nesse processo de crescer em Cristo, crescer no conhecimento de Cristo, deve também fazer essa análise e ter essa percepção de si mesmo, por isso que é muito perigoso os elogios das pessoas, porque elas te dão uma falsa ilusão do que você é, ah irmão, você é uma benção, você é super mulher de Deus, porque daí a gente vai se achar, ai mesmo eu sou, sou uma benção, sim, nós somos uma benção, mas porque quanto mais nós descermos, mais benção seremos, quanto mais nós nos humilharmos, mais Deus poderá nos exaltar, nos honrar e nos fazer homens e mulheres segundo o coração dele. Eu vou terminar aqui com uma palavra falada pelo apóstolo tremendo, discípulo, amado de Jesus, que tinha muita comunhão com Jesus, o nome dele é João, ele foi o discípulo amado, que reclinava a cabeça dele no ombro de Jesus, porque ele tinha aquela intimidade, aquela comunhão, e o que gerava tanta comunhão de João com Jesus? Eu creio que seria a humildade, porque ele, através do Espírito Santo, escreveu em João capítulo 3, versículo 30, convém que ele cresça e eu diminua, convém que eu me humilhe mais, que eu fique mais humilde, que eu abra a mão do meu orgulho, para que Deus fique grande e eu pequeno. O autor é o Espírito Santo, mas quem falou, quem ele usou para escrever isso, foi o apóstolo João, aquele que era íntimo, tinha intimidade, não é interessante a gente ver isso? Um apóstolo que tinha conhecimento e intimidade com Jesus, porque ele tinha humildade também, ele falava isso, é importante, é necessário, convém, que Jesus fique bem grande na nossa vida, que Jesus cresça em tudo que a gente fala e faz, e que a gente desapareça, vai diminuindo, diminuindo, e é isso que Paulo fez, ele começou dizendo, olha, eu sou o menor, depois ele passa a dizer, eu sou o mínimo, aí depois ele fala, eu sou o principal dos pecadores, tem pecador por aí, pior sou eu, é isso que Deus quer de nós, e não aquela arrogância de dizer, eu sou salva há 50 anos, eu sou isso, eu sou uma pregadora, eu faço aquilo, eu organizo tal, eu sou mongida do Senhor, o pior pecado, mais perigoso, é o pecado do orgulho espiritual, e esse pecado de orgulho espiritual é o que os fariseus tinham, que achavam filhos de Abraão, nós somos da descendência, os melhores, Jesus não suportava isso, e é perigoso isso, orgulho espiritual, nós venhamos a entender essa palavra hoje, e Deus está falando aos nossos corações, a essência que nos leva a conhecê-lo, a amá-lo, a adorá-lo, a termos intimidade mais profunda, é uma, é a humildade que nos leva mais perto de Deus, quando eu permito ser quebrado, circunstâncias que a gente reclama, mas é Deus nos tratando, quando eu permito amar essa palavra e ter fome dela e desejar Deus através dela, é porque Deus está trabalhando o caráter primordial, o caráter que me leva a Ele, a essência de todos, que é a humildade. Que Deus possa ter falado aos nossos corações neste dia, Deus está falando conosco hoje. Dê essa passagem de João, capítulo 3, versículo 30, onde o apóstolo João fala isso. Humildade é a chave para a maior intimidade com Deus. Ela é a virtude que abre o caminho para Deus. Pense nisso. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos orar com você no próximo bloco. Amém? Que eu vou deixar bem claro esses pensamentos, eu peguei de um artigo que muito tocou o meu coração e eu traduzi. eu podia passar isso para você, porque para mim foi tão importante. Eu queria que para você também seja. Amém? Nós vamos rapidamente para o intervalo. Sai daí não. Daqui a pouco a gente volta com você. Amém? estamos de volta com você nesse momento com vários pedidos que queremos dizer aqui para o Antônio de São Pedro aqui do Rio de Janeiro nós estamos orando com você, Antônio. Amém? Você está aqui pedindo socorro, ajuda e com certeza alguém está falando com você agora te ajudando aí nos nossos telefones as nossas telefonistas mulheres de Deus são mulheres que amam a palavra e vão lhe ajudar em oração e nós também vamos orar hoje pela saúde da da si, né e também pela porta de emprego para sua filha pela família da socorro a netinha não vê os avós por conta de um divórcio separação dos pais isso não é bom, né netos tem que ver os avós vamos orar para essa situação em nome de Jesus orar com a Cláudia pela saúde do Robert pela vida dele ele está nas drogas vamos orar para o Everton pelo fortalecimento Everton é a palavra vá para a Bíblia vá para a casa do Senhor vamos orar para a Adriana para uma porta de emprego Sara pelo seu casamento Ligiane também pela sua querida mãe que teve um AVC e ela não consegue mais ler Bíblia não tem memória querida se ela não pode ler você vai ler versículos para ela e não lê muito de uma vez nenhum versículo e trabalhe naquele versículo bate ele numa tecla durante uma semana porque eu acho que vai ajudar muito amém lê muita informação contanto que seja um versículo tremendo veja se isso não vai ajudar tá bom vai trabalhando com a palavra lendo para ela a palavra de Deus essa pessoa não diz o nome mas ele precisa de oração pela saúde da sua esposa Ligiane a Raimunda pela saúde também da Natália que está passando por uma cirurgia Francisco ele precisa de uma porta de emprego e também a Jéssica Carolina do mesmo modo vamos orar pela saúde da Isailda do Jorge pela saúde da sua esposa também vamos orar pela saúde da Lucimar que vai passar por uma cirurgia e também vamos orar pela Maria Auxiliadora uma cirurgia e ela está com medo não tema irmã se você confia em Deus e Deus está contigo você não tem nada que temer Jesus vai na tua frente amém Senhor Jesus colocamos nesta hora a vida do Antônio pai não sabemos na íntegra o que ele precisa ele pede por socorro mas nós sabemos que tu és socorro tu és auxílio socorro bem presente na angústia Senhor nós agora nos juntamos Senhor com nossos irmãos em oração pela vida do Antônio pela causa Senhor da dor a si Senhor pela sua saúde pela porta de emprego para a vida da Amanda de igual modo para a porta de emprego para a Jéssica Senhor de igual modo Senhor Jesus uma porta de trabalho para o Francisco ó Senhor venha ouvir venha trabalhar venha agir Senhor abrindo portas nós oramos Senhor pela cirurgia que a Silene vai passar oramos para que tu venhas tirar o medo do coração da Maria Auxiliadora nós oramos pela saúde Senhor da Natália nós oramos Senhor pela vida Senhor dessa pessoa que está orando pela sua esposa nós oramos por ela também pela Ligiane Senhor nós colocamos nas tuas mãos venha trazer cura nesta manhã Senhor nós oramos pelo Robert Senhor o Robert precisa de libertação das drogas Senhor fortalece o coração da Cláudia para que ela continue orando por este filho Senhor Pai tu podes fazer infinitamente mais e não há coisas impossíveis para ti aos homens as drogas podem parecer impossíveis mas para ti não haverá impossível Senhor nós oramos Pai por esta família cujo neto não pode ver os seus avós Senhor trabalha nessa circunstância para que haja cura nesse relacionamento para que haja unidade entre esse neto e os seus avós nós colocamos diante de ti Deus abre esta porta Pai age Pai nós lhe suplicamos Pai de igual modo Pai abre portas de cura de portas de emprego na vida da família da Adriana de Oliveira Senhor ajude seu esposo a voltar aos seus caminhos Senhor sara o casamento o matrimônio Senhor da Sara aqui de Manaus do Armando Mendes nós oramos pela Ligiane Pai que ela possa ser sábia em ler a palavra sua mãe e assim também Senhor trabalhando Pai na cura desta memória nós oramos por ela agora Senhor pedindo que tu venhas dar vitória também para Lineide Pai abrindo portas de emprego Pai nós oramos por cada um aqui esta manhã colocamos cada causa Espírito Santo nas tuas preciosas mãos porque tu és um Deus que ouve um Deus que age um Deus que responde Pai vai na frente abrindo portas curando libertando e fazendo o milagre que somente tu podes fazer nós te agradecemos nós te louvamos em nome de Jesus amém 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 para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas ele fala para você hoje uma forma de pergunta a palavra que está em Gênesis 18 14 haverá coisa demasiadamente difícil para mim diz o Senhor é porque não tem o que você vai fazer? crer perseverar até nosso próximo programa tá bom? estaremos aqui se Deus permitir e se Deus quiser abrindo a Bíblia com você fique na paz abrindo a Bíblia